Lollapalooza 2024 para amor cancela a participação King of Leons entra no lugar da banda no festival deixa um like de vocês se inscreva no canal dica especial para você que vai no Lollapalooza galera tá tendo promoção de iPhone tá acesse os links na descrição se você tá querendo comprar um iPhone 15 15 Pro 15 Pro Max e essa semana tá sendo a melhor semana de todas para você fazer a compra do seu novo smartphone se você já tem iPhone e utiliza carregador falsificado paralelo para o quanto antes tá tem muita gente dando perca total nos seus iPhones aí queimando placa queimando a entradinha ali do cabo USB tipo C do Lightning né porque utiliza carregador falsificado carregador paralelo eu vou deixar o link de carregador original de iPhone aí na descrição para vocês podem acessar e conferir não comprem qualquer anúncio pessoal que você vê na internet em principalmente esses anúncios de remarketing de rede social aí porque tem muito anúncio que fala que o carregador é original mas na verdade ele não é tá bom a Apple só trabalha com as maiores lojas do Brasil tá bom então acessa o link aí na descrição para você ver os iPhones que estão em promoção essa semana e também o carregador oficial da Apple tá vamos lá para a notícia segundo comunicado para amor cancela a sua apresentação por motivos pessoais o Lola acontece no dia 22 23 e 24 de março no autódromo de Interlagos tá para amor cancelou a sua participação no Lola Palusa de 2024 a banda era uma das apresentações principais do sábado do sábado do dia 23 segundo dia de festival né a organização do festival anunciou a banda King of Leons para ocupar o lugar deixado aí pela banda né de Hayley Williams na programação é com prazer que anunciamos a banda King of Leons como headline do Lola Palusa Brasil 2024 no sábado 23 de março a banda para amor cancelou a sua apresentação por motivos pessoais né então assim a gente tem que deixar né pessoal a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu porque que eles cancelaram essa vinda para o Brasil porque que eles acabaram cancelando a participação no Lola Palusa sendo que eles eram uma das atrações principais né a gente nunca vai ter essa resposta do que pode ter acontecido ali nem da banda mas já está confirmado o cancelamento aí tá por liberdade o festival disponibilizará aos compradores de ingresso né diário aí do Lola no day sábado a possibilidade de solicitar um reembolso entre o dia 19 e 28 de janeiro de 2024 tá somente titulares do ingresso vão poder fazer isso tá bom pessoal então uma atitude bem legal aí do Lola quem estava querendo só ir por conta do para amor como para amor não vai estar lá se você quiser solicitar o reembolso do seu ingresso você vai conseguir fazer isso sem problema nenhum agora se você quiser viver o momento viver o evento é só aí que vai ter King of Leons também que é uma baita de uma banda né tipo assim os caras são muito bons também tá o Lola 2024 acontece no dia 22 23 e 24 de março no autódromo de Interlagos em São Paulo a programação também conta com Blink 182 Arcade Fire Limp Brink Kids Titãs e vários outros artistas aí tem a programação completa no site do Lola Palooza eu vou deixar o link também para vocês poderem conferir tem muita gente boa que vai tocar no Lola desse ano hein deixa um like de vocês se inscreva no canal compartilha essa informação aí no grupo de amigos com quem você conhece que vai para o Lola Palooza 2024 é muito importante todo mundo tá sabendo aí tá lembrando o link dos iPhones e carregador original da Apple tá aí na descrição basta você acessar para poder conferir e garantir o seu muito obrigado a gente se vê em um próximo conteúdo aqui do canal tchau tchau